Amanhã é um dia muito especial para nós sergipanos, né? É comemorado o dia da sergipanidade. O momento, né, para mostrar a nossa identidade mesmo, o nosso reconhecimento por essa cultura tão forte. É agora, tá? É a hora de mostrar orgulho desse pedacinho do Brasil e valorizar nossas riquezas. Identidade. É ela quem distingue uma pessoa de outra quando se trata de um povo, é a identidade quem dá a sua característica. E se tratando do povo sergipano, não é difícil saber o que tem por trás de cada rosto, cada olhar, sem dúvida, uma gente forte. A identidade do sergipano é ser uma pessoa trabalhador, batalhador, que sai de manhã, 5 horas da manhã, só volta 5 da tarde, batalhando pelo ponto de cada dia. E é o que a gente somos aqui em Sergipe. É a pessoa ser fazer as coisas certo, andar certo, trabalhar certo e fazer tudo correto com Deus. Sempre tem aquele caríssimo. Sergipano, lá seu para lutar. Falar de sergipano é falar de sergipanidade, daquilo que tem de mais forte em cada cidadão, em cada cidadã de Sergipe. Claro, é um povo trabalhador, mas é um povo que se conecta também pela cultura, pela arte, pela fé, pela língua. Ou você acha que cranco, cabrunco, não são características nossas? É cada palavra difícil, né? Mas quem é daqui entende. Exatamente, que se nós falarmos em alguma outra região, alguma outra região ou em algum outro lugar, nós não seremos bem entendidos. Ou a gente pode até usar com um sentido pejorativo, um sentido negativo, e a pessoa não entender e achar que é algo bacana. Nada é à toa. Esse jeitinho especial de falar do sergipano é fruto da colonização. No Nordeste, foram os espanhóis que mais influenciaram no linguajar. E é por isso que há uma variação sonora da pronúncia de algumas palavras. Então, é perceptível que em algumas regiões as pessoas falam bassora, por exemplo. É por causa da influência espanhola e há uma recriminação em relação a esse som, mas na verdade é fruto realmente de um contato com essa língua em algum momento e o desenvolvimento dela no decorrer do tempo. O patrimônio do povo sergipano é a cultura popular, rica em cores, em história. Por que não falar dos lambes sujos e caboclinhos de laranjeiras, do reizado, que apesar de comemorar o nascimento de Jesus, é praticado o ano inteiro. Tem os parafusos, os bacamarteiros, taieira. Alguns desses elementos ganharam destaque nos pontos turísticos da capital, como o Largo da Gente Sergipana, uma extensão da cultura popular presente também no Museu Público. Tivemos todo um arcabouço conceitual para se chegar ao que está aqui hoje. Então, foi costurando esses elementos que permeiam a nossa sergipanidade que esse museu foi construído. E quais são esses elementos? A cultura popular, a forma de falar, as palavras que a gente utiliza, a culinária, os nossos cabras, que são os nossos personagens, a nossa biodiversidade. Para que essa cultura seja reconhecida, é necessário abrir portas, inclusive contra o preconceito. Mas isso só acontece quando um povo se aprofunda em sua própria história. Como o dia da sergipanidade, por exemplo, que surge justamente para que o sergipano tenha orgulho da sua identidade, para que nasça o sentimento de pertencimento. Este historiador defende que o sentimento de pertencimento por sergipe existe. Mas será que não é preciso mais? Essa sergipanidade é vivida com saberes populares, com várias ações. Então, os sergipanos, no dia 24, em todo esse contexto, ele tem que refletir, interpretar. Que sergipanidade é essa? Como ela se manifesta? E como ela se faz presente no nosso dia a dia? Saber a história do lugar, das pessoas, das manifestações, de pessoas que marcaram com o seu saber cultural, como o Zé Peixe da vida, por exemplo. Esse museu da gente sergipana aqui, ele evoca essa nossa força. Só que o grande problema está aí, na minha opinião. As pessoas não conhecem a história e a geografia de sergipe. É, a gente tem mais é que amar sergipe mesmo. É tanta coisa boa que tem por aqui, do caranguejo passando pela castanha, o amendoim. Na música, temos de tudo. Mas quem ganha destaque é o forró. E o nosso é referência para o Brasil, já dizia Rogério. Neste final, só não dá para esquecer do cordel. A literatura popular traduz o que há de peculiar no dia a dia da nossa gente. Tudo através da rima, como a da Isabel, que em poucas palavras, nos diz muito sobre a sergipanidade. O que é sergipanidade? Respondo para você. É quando o meu coração sai sem dizer o porquê e vai bater fortemente em tudo que é da gente. História, dança, leitura, volta cheio de alegria para me dizer todo dia eu amo a nossa cultura. Legenda por Sônia Ruberti